E olha, desde cedo a gente tá falando aqui sobre como tá parado, travado o trânsito no corredor Norte-Sul, sentido Congonhas, como tem lentidão nos caminhos alternativos pra escapar do túnel Ayrton Senna. Por quê? Porque o túnel continua fechado, tá completamente bloqueado no sentido bairro. Durante a madrugada ainda, um caminhão entalou. Ele passa, aliás, pra quem está na nossa live, a gente tá mostrando as imagens e o que revelam essas imagens. São as imagens de segurança ali do próprio túnel, né? O caminhão, que não deveria estar ali, porque esse túnel não permite a circulação de caminhões, né? Caminhões, eles são proibidos. Ele passa, tem ali aquela barra de contenção, né? No alto. Serve exatamente pra avisar o motorista que não vai dar. Exatamente, que a altura dele... Se ele tocar ali, ele não passa no túnel. É porque ele não pode passar. Pois bem, ele arrasta ali, ele não derruba, né? Só um elogio a fazer a quem instalou essa barra, porque ela fez o papel dela que era, olha só, alertar e não caiu atrás do carro que vinha atrás, porque poderia ter provocado um acidente grave, né? Tá vendo? Ela tem um outro veículo que vem, ela vai rolando ali, mas ela não cai. Nota 10 pra barra. Nota 10 pra barra, pra quem instalou. E aí, o que acontece? Ele segue, ele segue. E ele segue arrastando outras coisas dentro do túnel. Não é porque ele sentiu esse impacto e aí freou e parou. Não, ele segue por dentro do túnel e sai arrastando outras coisas, destruindo outras coisas. Enfim, o resultado é que agora o túnel está fechado, vai ficar fechado ainda por um tempo. Não tem previsão de quando será reaberto. E aí, por causa do bloqueio, o resultado é esse mesmo. Lentidão demais. Mas muito congestionamento no corredor norte-sul sentido Congonhas, principalmente na altura do viaduto Tutóia. Fica aí o destaque pra você, hein? Tá acordando agora, tá meio sonado, não prestou atenção na notícia? É isso. Túnel Ayrton Senna ainda fechado por tempo indeterminado.